Música Por que nele, por ele, para ele são todas as coisas Por que nele, por ele, para ele são todas as coisas Por que nele, por ele, para ele são todas as coisas Por que nele, por ele, para ele são todas as coisas A ela glória, a ela glória A ela glória, pra sempre amém Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração A ela glória 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 Pra sempre amém O rei da glória Quem é O rei da glória Jesus Jesus Ele é o rei O rei O rei da glória Quem é O rei da glória Jesus Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração A honra, a honra, a glória, a força E o poder ao rei, Jesus E o honra, a honra, a glória, a força E o poder ao rei, Jesus E o honra, ao rei, Jesus A ele a glória A ele a glória A ele a glória Para sempre Amém